Para baixar o e-título é fácil e simples. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS. Basta digitar e-título na busca e mandar instalar. Daí em diante, basta preencher com os dados pessoais. Há menos de três meses das eleições, mais de 150 mil goianos já aderiram ao e-título. O aplicativo é mais completo que o documento tradicional. A ideia é facilitar um pouco mais a vida do eleitor no dia 7 de outubro. Eu posso descartar o meu título de papel? Ele substitui? Não, na verdade não é uma substituição. Você pode utilizar tanto um quanto o outro. É importante que faça a guarda dele em casa, até por questão do número mesmo, que o número vai ser único. Na verdade o e-título vem para facilitar e não para substituir, pelo menos nesse momento, o documento em papel. O e-título mostra informações como a situação eleitoral e o local de votação. Mas e no dia da eleição? Como funciona o título no celular? O e-título servirá apenas para a identificação. Você se apresentará para o presidente da sessão eleitoral. Após a identificação de que você realmente é o portador daquele título digital, ele retém o título e você pode se dirigir à cabina de votação para fazer a sua votação normalmente. E aí E aí Obrigado.